bom dia galerinha aqui é o humorista do capim passando aqui pra mostrar pra vocês aquele campo que eu tinha mostrado que o trator tinha cortado e agora passando aqui pra mostrar pra vocês é o milho feijão que foi plantado aí como tá bomzinho viu galera mostrar pra vocês aqui como é que tá o campo todinho olha galera como é que tá o feijãozinho o milho isso aqui é o campo da minha mãe milho feijão e é isso aí galera o feijão como tá aqui ó já tá começando saiu o carrega para colocar a flor depois vem a base né tá pra vocês aqui galera feijão de novo já tá começando começando chegar o aqui ó para carregar aqui ó e logo logo vai ter feijão aqui logo tem feijão aí para nós eu queria passar galera para agradecer a vocês aí de coração mesmo viu que são inscritos em nosso canal que tem nos assistido a gente vê que os inscritos que a gente tem todos são fiel são um povo que gostam do nosso trabalho eu só tenho agradecer a vocês porque é difícil a gente conseguir o seguidor e ele permanecer com a gente do jeito que tá é hoje em dia é tem muitos trabalhos é repetida é comédia a competição é muito grande mas como se diz o ditado vamos devagarzinho vamos devagarzinho que vai dar certo né aqueles que chegaram lá primeiro de que os outros que Deus possa abençoar cada um que tem chegado e aqueles que ainda não chegou Deus vai abençoar e a gente consegue também chegar lá né é difícil eu não tô colocando um trabalho é os conteúdos de comédia porque eu tô sem tempo mas eu vou tô me organizando aí para mim fazer um trabalho aí porque é a minha equipe é um equipe pequena ela é um equipe pequena aí o rapaz que faz os conteúdos comigo da minha casa para casa dele dá uns 40 quilômetros aí o outro meu amigo também que faz os conteúdos comigo é o jurubeba dá uns 30 quilômetros para casa dele aí tem minha filha é é jubidara que faz os conteúdos comigo aí devido a correria eu estar trabalhando ela não pode fazer os conteúdos comigo mas creio que logo logo a gente vai estar mostrando aí para vocês mais um conteúdo legal viu e agradecer a vocês por estar no nosso canal aí dando aquela força e é isso aí galera gratidão 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 a cada um de vocês por assistir o nosso conteúdo e gostar do nosso trabalho e eu tô passando aqui para mostrar o campo de feijão logo logo a gente vai mostrar quando o feijão tiver vai colher vai mostrar colher no feijão depois a gente mostra colher no milho e por aí vai hoje aqui tá um tempo fechado tão tempo nublado já choveu bastante hoje e graças a deus é vai dar certo né mandando um abraço aqui para todos os meus seguidores porque o nome se a gente for falar fala de um esquece do outro aí um fica feliz e o outro fica triste mas eu mando um abração para cada um dos meus seguidores da cidade são zé de caiana bonito santa fé são zé de piranha cajazeira são paulo é santa catarina todo meu seguidor aqui do cito capim monte horébio todos vocês que têm seguido o nosso trabalho tem nos ajudado naquela força lá e que deus possa abençoar cada um de vocês é tudo de bom para vocês galera fica com deus que deus possa abençoar cada um de vocês aí viu e é isso aí logo logo a gente tá com os conteúdos legal aí para mostrar para vocês aí quando a gente fazer o conteúdo a gente já posta aí para vocês para vocês verem tá chegando coisa boa e logo logo vai ter coisa boa para vocês tchau abração para cada um de vocês fica com deus tchau tchau